Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Hoje estamos recebendo uma dupla, deputado federal e deputado estadual. Deputado federal Carlos Gomes, ele já tem um caminho trilhado aqui no Alto Uruguai eu que sou muito crítico a parlamentares de fora, sempre defendi os nossos candidatos mas os nossos candidatos não ganham, não sei o porquê, mas um dia vamos chegar lá. Enquanto isso, nós precisamos cobrar dos nossos representantes que estão em Brasília e em Porto Alegre, ações para o Alto Uruguai, porque a gente vê que historicamente nós somos muito abandonados, deputado. Nós temos de 32 municípios aqui, 11 ainda sem acesso asfáltico. É o maior percentual do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós vamos ter que sair lá para o Nordeste para pegar alguma região que tem tão pouco acesso asfáltico como a nossa região. E o senhor anda por aqui, sabe o que estou dizendo. Deputada França Mendes, é a primeira vez aqui conosco. Obrigado pela tua participação. Vamos começar com o deputado Carlos Gomes. Uma agenda grande, porque eu estou entregando as obras das emendas da região, né deputado? Rodrigo, por satisfação, também com a Fran. De fato, nós estamos fazendo uma visita aqui na região mais uma vez, sempre colhendo demanda, entregando demandas. Desta feita, nós vamos entregar o Ginásio em Áurea, um ônibus escolar. É uma praça em Getúlio Vargas. Como é que é o nome dessa praça? Eu não tenho entendo. Montifici... A praça eu não sei. Eu sei que fica no bairro Champanhar. É, no bairro Champanhar. E uma nova notícia, eu acho que é muito importante, dentro daquilo que mencionasse sobre a questão da falta de acesso asfáltico na região, tem duas aqui que eu acho uma vergonha. Todas elas são vergonha, mas essa é a vergonha até há mais tempo, porque é Mariano Mouro e aquele trechinho que também falta de Paulo Bento, esqueci o nome da outra cidade. Três... aqui Mariano Mouro é 3,7 quilômetros. Tem poucos quilômetros, né? Exato. E em 2019, eu tinha colocado 2 milhões numa parceria com o governo do Estado para que ele terminasse aquilo ali. Bom, veio a Covid e aí pegaram tudo que era recurso de infraestrutura e colocaram para atendimento a Covid. Ficamos sem recursos. E eu falei ao governador, governador, como já tem um compromisso com aquele acesso, eu preciso que o senhor coloque no cronograma de obras do Estado, já que vai ter alguns investimentos e eu preciso que aquilo seja concluído. E tanto o secretário Costela quanto o governador disse que este ano retoma as obras daquele acesso asfáltico, tanto de Mariano Mouro como também de Paulo Bento e o de Campinas do Sul... Nós estamos demorando com a Tegipe e a Ponte Preta, que falta um trechinho pequeno. É que tem 11, tem Itatiba, tem Mariano Mouro, a Severiano, então temos vários... Então, esses dois vão ser concluídos, começados, vocês serão concluídos esse ano, mas se começar, irão começar, pelo menos, já os investimentos começaram. Então, é uma boa notícia. Fora isso, nós temos outros ônibus a ser entregues na região, só que ainda não chegaram porque falta papelada, faltam algumas coisas. E também tem agilidade nos municípios em vir, né? Tem, tem, tem. Então, tem coisas boas acontecendo, tem uma expansão também no ginásio de centenário, tem custeio para a Áurea. Carlos Gomes, então, é asfalto, é pórtico, é saúde, é caminhão, é agricultor. Mas essa paixão do Carlos Gomes é pelo nome ou não? Porque o republicano é muito forte lá e foi derrotar nas urnas no ano passado. Eu digo o seguinte, lá nós perdemos para nós mesmos, porque o já ganhou é irmão do já perdeu. Então, lá o já perdeu, apareceu para nós e nós perdemos a eleição. Mas isso não tira o mérito do nosso prefeito, todo o trabalho que ele fez. E ganhar e perder faz parte da disputa. O presidente Moreto, que tem uma história longa em Carlos Gomes, né? Deputado da França, o Mese, obrigado pela participação aqui conosco. Ontem à noite, o governo do estado anunciou, inclusive, aqui para a região, não é um acesso asfáltico, mas é entre a Cooper Alfa, que tem uma unidade de grãos forte em três arroios, que vai fazer o trecho asfáltico até a BR-153, que é uma das principais rodovias de produção aqui. A senhora, em Porto Alegre, o estado com poucos recursos, mas está conseguindo na sua leitura, dentro da Assembleia, os projetos, tudo? Como é que está? Então, obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de estarmos aqui também, muito alegres, né? Por poder fazer essas entregas junto com o nosso deputado federal, Carlos Gomes. O estado tem se dedicado, sim, a investir muito nas regiões. E esse investimento anunciado pelo nosso governador, ele vem ao encontro do desenvolvimento. A gente vê o estado lutando pelas suas finanças, fizemos reformas profundas, estruturantes, né? No ano de 2019, e também agora, há pouco votamos também, outras reformas importantes, mas que vão possibilitar ao estado voltar a poder investir. Na verdade, a gente vem de muitos anos simplesmente pagando folha. Com a folha. E nem pagando folha em dia, né? Quantos meses os funcionários, né? Os servidores tiveram seus salários parcelados e atrasados. Então, é um momento diferente, sim. Um momento onde a Assembleia entendeu a importância, sim, de ser firme em algumas reformas, mas que vai possibilitar nós colhermos frutos. E esse anúncio é frutos, né? Que foram semeados para que a região tenha, assim, um carinho especial, volte a ver investimento do estado. E como tu disseste, uma região que hoje ainda tem 11 municípios sem qualidade de vida. Porque vamos combinar aqui, falo para as mães, para as mulheres, né? Que nos acompanham. É qualidade de vida, sim, a gente ter o acesso, né? A nossa cidade, o acesso dentro das nossas cidades, aí vem a questão dos gestores, mas a nossa cidade, ela precisa receber a todos, né? Ou que convive com a poeira ou com o barro, né? Olha que situação, num acesso asfáltico, como é que uma empresa vai se instalar no município, onde não consegue escoar a sua produção? Perfeito. Como é que a gente atrai grandes empresas, onde nós temos ainda uma questão tributária difícil, que está sendo mexida, já conseguimos alguns avanços também, mas temos muito ainda a batalhar pelo nosso Estado. Mas questões tributárias, lá para o Planalto Central, deputado, o bicho férvel, né? O fogo brando não existe lá. Como é que está lá? A chama está sempre alta, né? Agora, a questão tributária, tem uma reforma lá na casa para ser debatida, espero que comece a trabalhar agora, porque o ano passado foi um ano perdido, a Covid não deixou nada funcionar, e agora estão retomando esse debate. Eu espero que avance, pelo menos, o ideal seria baixar. Se não puder baixar, pelo menos simplificar, porque quem tem empresa, sabe que tu tem que montar duas empresas, uma a fim, que é para a atividade que tu vai realmente desenvolver, e uma outra a partir, que é para entender dos impostos, senão, daqui a pouco, tu paga errado e... Apontar. Aí vai ter que fechar. Só ter um contador não adianta, então, em grupo especial, ele está, infelizmente, para entender de tantos impostos, imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, imposto, imposto... Então, o que o setor diz? Unificando e simplificando, já diminui o custo da estrutura que eu tenho que montar para entender e pagar imposto. E o tempo perdido, né? E o tempo perdido. Se perde muito tempo, a própria contabilidade, como o senhor citou, eles nos colocam de que cada manhã tem algo diferente, né? Então, realmente, nós temos que fortalecer esse debate, nos apoiar como Estado essas mudanças, porque lá de cima é o ideal, né? A gente discute algumas mudanças dentro do que compete ao Estado, mas a gente precisa que... Nós temos hoje uma concorrência muito grande entre os Estados, questão de alíquidas também, que é outra questão... Guerra fiscal. Guerra fiscal. Aqui nós que quase divisa, imagina nós aqui em Ereixão. Agora, assim, nós, o Brasil, deixamos de receber muitos investimentos, é internacional, em função dessa insegurança jurídica, porque ele chegou aqui e se depara com essa complexidade tributária do Brasil e diz, não vou ficar aqui, isso é loucura, aí levanta acampamento e vai embora. Ou seja, elege o Brasil, que tem um potencial muito grande de desenvolvimento, tem um mercado grande, mas a nossa forma de tributação é muito complexa. E isso tem afastado muitos investidores, pessoas que queriam trazer para cá suas empresas, suas indústrias, suas matrizes e com isso gerar emprego. Então, nós precisamos pelo menos um grande início e a simplificação. O que puder baixar para alguns setores, por exemplo, eu sou da reciclagem, sou o presidente da frente parlamentar da reciclagem do Brasil, aí eu pergunto para ti, é justo tu pegar aquele lixo, eu vou chamar lixo, mas o setor, nós não gostamos de chamar disso, os materiais recicláveis, tu pegar aquilo e tributar novamente, ICMS, PIS, COFIS e tudo mais, aquilo tem que ser desonerado. Se tiver alguma coisa, tem que ser mínimo apenas para controle de emissão de nota fiscal. Então, assim, é um absurdo tributar lixo, quer dizer que eu posso jogar em qualquer lugar, eu posso enterrar, transformar em um passivo ambiental, mas eu não posso fazer com que esses materiais voltem para a linha de produção e serem transformados em novos outros produtos, gerando emprego, renda, etc. Então, eu acho que é um setor que deve... De uma maneira sustentável também, hoje a gente fala sobre essa governança, tudo tem questão sustentável também de tu reciclar o lixo, não produzir... É, e responsabilidade ambiental, pegamos países mais avançados, é outra visão, inclusive existem investimentos dentro dessa categoria para que as pessoas se motivem a cuidar de algo que é de dever público também. Eu vejo uma questão, deputado e deputada, a gente fala agora dessa questão da reforma tributária, mas nós com uma CPI da Covid, com uma eleição no ano que vem, eu tenho receio, como cidadão, que ela possa avançar até essa eleição no ano que vem, pode ser mais uma discussão de palanque eleitoral. É, eu acredito que essa CPI, ela pode fazer muitas leituras dela, é um... bode na sala ou na casa inteira, para que tire a atenção do governo federal das ações positivas que ele quer fazer para colocar na própria CPI, porque a CPI é um incômodo. Quer você der ou não, quem é que vai ficar à vontade, sabendo que tu está sendo investigado por algo que você quer tenha feito ou não, vai ser incômodo. Bom, com isso, tu começa a inviabilizar ações do governo, já preocupado com o ano que vem nas eleições, porque para alguns, para o governo federal, Bolsonaro, não realizar ações, não fazer entrega, para ele é ótimo, porque ele vai dizer, olha, ele esteve lá e não fez, não sei o quê, mas eles mesmos propõem ações que inviabilizam o governo de trabalhar, aquela máxima do quanto pior, melhor, mas melhor para quem? Porque para a sociedade não é. As pessoas, todos nós queremos resultado daquilo que contribuímos, dos impostos que contribuímos, nós queremos resultado na saúde, na educação, na geração de emprego e como que esses resultados virão se o governo estiver voltado à sua atenção para uma coisa que você menos precisa hoje é a CPI. Eu acho que pode até ter CPI, mas deixe que seja responsável e apure quem de fato tem que ser apurado, porque houve muito, muito desvio de recursos. Nós temos governador preso, nós temos governador preso, nós temos prefeitos presos por desvio de recursos, é um crime, tem que ser investigado. Agora, o que não pode é transformar só em palanque político. Palanque político. As mudanças do Eduardo Leite, deputada, ela acabou mexendo no corporativismo do Estado. No dia a dia, vocês, é que hoje não pode ter as galerias em função da pandemia, mas se não seria o ano passado, seria um caldeirão na Assembleia Legislativa. Como é que ele dá? A gente vê que escancarou quando se parcelou os salários lá no governo Sartori, se escancarou as diferenças salariais dentro do governo do Estado e com isso começou a briga do corporativismo de se manter. Para todo mundo é importante o seu serviço. Eu até acho que é. Agora, ninguém quer ceder um pouquinho. Essa dificuldade, como é que tu lida dentro da Assembleia na hora de aprovar um projeto, a gente sabe que tem muita demagogia. Eu tenho na Câmara de Vereadores de Querechim, eu tenho na Assembleia Legislativa, eu tenho na Câmara do Congresso do Nacional e na Câmara dos Deputados. É muito fácil a gente usar da imprensa, dos microfones para falar aquilo que o povo quer ouvir. A gente tem lidado, Rodrigo, com muita responsabilidade, sempre buscando fundamentações, informações. Por que se chegou até aqui? Eu acho que esse é o momento da gente refletir muito. O Estado está onde está, não é pelos últimos dois, três, quatro, cinco anos. São 40 anos que em muitos momentos a gente vai empurrando as coisas para baixo. Deixa para o próximo, deixa para o próximo. Então, eu vejo esse governo de certa forma um governo corajoso, responsável sim e que está plantando. Nós colheremos as grandes reformas que nós fizemos no Estado, não talvez num futuro tão próximo. Se bem que nós podemos já citar que geramos uma economia nesse último ano de mais de 700 milhões de reais para o Estado. Parece pouco, mas quando a gente fala que dentro do orçamento nós tínhamos menos de 200 milhões para investir em infraestrutura, que não é nada, não chega a tapar os buracos, muito menos, questão de capina, de sinalizações, nós provocamos um orçamento, uma economia de em torno de 700 milhões no primeiro ano e projeta-se 18 bilhões de economia nos próximos 10 anos. Isso faz com que se acenda uma esperança no Estado. Hoje o Estado está praticamente apto a buscar investimentos e devolver isso para a população em serviço. Nós precisamos que o Estado faça o que é de dever do Estado, que é cuidar da saúde, da educação, da segurança e das nossas infraestruturas. Menor, não tão inchado acho que essa questão precisa diminuir a máquina e assim, respeito a opinião de todos, mas a gente precisa reconhecer o que foi feito. Foi feito muita coisa que lá ainda no governador Sartori se tentou fazer e se iniciou e este governo teve a habilidade de continuar o que estava sendo feito. Acho que isso é muito importante porque a gente vê muitos ciclos quebrados simplesmente porque a eleição terminou, eu venci e o que o deputado fez, nós não podemos continuar porque terá méritos também do deputado. Eu sempre digo que às vezes a eleição não tem medo ou ela acaba, fica aquela briga constante e às vezes o município, a nação acaba pagando o preço. É o povo que paga, é a população que paga. Perfeito. É o terceiro turno. Deputado Flávio, eu quero assim, qual é a tua relação com a nossa região? Eu sempre gosto de ver isso porque unicamente em eleições começam a se aproximar e eu defendo muito os nossos candidatos já há uns 15 anos porque eu quero ter os nossos representantes lá, não tenho nada contra os outros, eu quero ter os nossos para poder ligar. O que você está fazendo aí? Ajuda a nossa região. Então, a gente tem se aproximado da região justamente com a relação com o deputado Carlos Gomes e com o investimento que o deputado tem feito na região. A gente se apropria disso sim porque nós trabalhamos de certa forma convergindo em ideias, buscando aplaudir as regiões e o Alto Uruguai, para contar um pouquinho da minha história, meu pai nasceu em Getúlio Vargas, então a minha família é somense e vem dessa região, meu pai tem um carinho especial por aqui e eu disse, não pai, a gente vai sim dar atenção a essa região e hoje nós temos o Elvis que nos acompanha e que é uma ponte nossa na região para que a gente possa absorver as demandas sim e alcançar no que for possível. A gente é eleito, Rodrigo, por alguns votos, mas a gente tem que trabalhar para todos e nós não trabalhamos simplesmente quando a demanda vem de republicanos, nós trabalhamos as demandas que chegam no nosso gabinete. Minha pauta principal é saúde, sou farmacêutica de formação, o que me levou a estar na política, concorrer a um cargo público, foi um projeto que enquanto primeira-dama do município de Farroupilha, eu tive a oportunidade de fazer e de entender que a política te dá sim condições de trabalhar para a população. Nós temos nas nossas mãos na verdade o respeito do povo, mas também a obrigação de atender anseios e a possibilidade de produzir transformações na vida das pessoas. E o que me trouxe à eleição foi o projeto da Solidária e eu tenho muito determinado e é um objetivo meu de que a Erechim tenha o nosso projeto de portas abertas para a população que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Quando o Rodrigo ligar para a deputada e falar, deputada, o que você está fazendo e eu puder te contar de que eu já tenho 10 municípios gaúchos com o projeto da Solidária que é uma farmácia de doações de reaproveitamento de medicamentos e da conscientização ambiental no descarte correto do medicamento, eu falo isso com sentimento de dever cumprido porque hoje eu já tenho mais de um milhão de pessoas que tem acesso a esse projeto que é o projeto de entrega de medicamentos que se amplia para a nossa região da Uruguaia. Nós temos um dever e é um projeto muito bom, viu, Rodrigo? Muito bom mesmo. É bom do ponto de vista ambiental, é bom do ponto de vista social e econômico porque são muitas famílias e medicamentos caros medicamentos caros que a pessoa vai lá e recebe de graça e o dinheiro que ela ia usar para comprar isso ela direciona para fazer o rancho para comprar um material escolar para os filhos, para os velhos. Você tem que entrar numa ação na justiça para garantir medicamento para o Estado que acaba evitando uma certa de trâmites. Nós somos um dos estados de maior judicialização de medicamentos, né? E a pergunta que vem, bom, mas o Estado é falho nos medicamentos, os municípios, os gestores municipais não se dará conta nunca de ter tudo, né? Infelizmente as doenças avançam, os medicamentos também avançam, isso é uma coisa muito boa e a Remune, que é a lista dos medicamentos de responsabilidade municipal, ela não consegue muitas vezes atender... Não, não. E a farmácia, ela vem ao encontro da farmácia municipal, aglutinando... Nós temos a nossa aqui do lado. Aqui do ladinho é a nossa municipal que nós temos aqui. Enfim, então hoje é um projeto de nossa autoria, hoje é um programa do Estado do Rio Grande do Sul que permite os municípios gaúchos aderirem a esse programa do Estado. Pergunta política, agora nós estamos já encerrando o nosso tempo. Na gestão passada de Chique, o republicano fazia parte da gestão do Luiz Chimito Landa. No decorrer do caminho deixou o governo, ficou independente e acabou apoiando o MDB. Hoje, o republicano tem uma escritaria importante em Elixim que o desenvolvimento econômico de pandemia, para quando sair da pandemia ela tem que estar muito bem estruturada para poder suportar as demandas que vai ter muito de ir para frente de desemprego. Até foi agora o Erdani que é do seu partido lançou um projeto de acelerar o distrito industrial que está muito tempo parado. Mas a pergunta que eu lhe faço se tem um vereador aqui em Elixim, Anaximandros Andonato PC. O suplente dois bem intensos, tanto o Anaximandros como o primeiro suplente do Rony Gabriel. Deu muitos enroscos no legislativo onde o próprio MDB cobra o prefeito em função da atuação às vezes até ideológica do seu vereador. Se você falasse um pouco sobre isso, como é que o senhor vê a atuação do Republicanes? Olha, eu não tenho acompanhado de perto o desdobramento aqui do município. Tem informação de que o vereador tem a sua autonomia, a sua independência. Eu penso o seguinte, que nós temos sempre que buscar harmonia. Se é situação, situação sem fechar, olhos para tudo e se for oposição, uma oposição também. O meu perfil é de construir, é de ajudar, é de ser propositivo. E tem pessoas que têm um perfil mais de fiscalizar, de fiscalizar, de... E destrutivo. Inclusive, destrutivo. Então, eu penso assim, que dentro do perfil dele, é o primeiro mandato, e ele vai desenvolver, vai crescer, vai amadurecer. De quando eu comecei, em 2006, para hoje, eu confesso que tem muitas coisas que eu aprendi, eu amadureci, coisas que... Mas quando eu entro no primeiro mandato, a pessoa está cheia de vontade, acha que está resolvendo o mundo e quando se depara, não é bem assim. Tu tem que ser manipulado. Tu pode ajudar a mudar o mundo, mas sozinho tu não vai fazer isso, entendeu? Essa é a questão. Tu pode ajudar a mudar o mundo com as tuas ações a partir do teu individual e somando para o coletivo. Agora, sozinho, não existe um herói, senão o mundo já está de ser um outro mundo. Agora, eu penso assim, eu tenho que sempre buscar harmonia. Eu não posso tolir a ação do vereador, mas também tem que haver responsabilidade com o município, tem que ser propositivo, tem que ser responsável. Porque ninguém se elege sozinho, acho que é uma discussão. Claro, claro. Todo mundo, aqueles que ficaram abaixo dele, também garantiram a cadeira para ele. Eu sempre ajudo. Também não, sem os que não se elegeram, ninguém se elege. Ninguém se elege. Entendeu? Todos que se elegeram, se elegeram porque uns tantos concorreram e ajudaram na nominata para eles chegarem lá. Então, nós precisamos sim ter essa ideia do coletivo e trabalhar, sobretudo, para o bem da nossa comunidade. Deputada Freire, eu vou te encher o saco, às vezes, eu vou te ligar. Mas fico feliz. E a nossa farmácia? O que está faltando? Me ajuda. Eu quero tu comigo nessa luta para que ele te imposta a ter esse grande projeto. E esse é o município para a população. O primeiro passo é aprovar a lei. Municipal. Municipal. Que pode ser proposta, pode vir de um vereador. Nós temos municípios que aprovaram dentro do legislativo e outros que fizeram a proposição ao executivo. Ela vem mais redondinha, porque ela acaba provocando, só para a gente ter uma ideia, me permita, não quero ultrapassar o tempo. Mas contar que Farroupilha, onde nós colocamos o projeto, em cinco anos, ajudou mais de 24 mil pessoas e em algum momento foram com a receita médica e foram contempladas com medicações. Essas medicações, se tivesse sido comprada pela população, um investimento em torno de 3 milhões de reais. E nós recolhemos das nossas casas o lixo, aquele medicamento vencido que teria que ter um descarte correto, que foi em um volume em torno de 3 toneladas de medicamentos. A gente fala de um município de 71 mil habitantes. O que o município gastou com isso? Acho que é importante a gente falar, né? Um projeto que doou mais de 3 milhões e que teve um custo em torno de 300 mil. Ou seja, o projeto é totalmente sustentável. Foi considerado pela universidade com economia circular, onde a gente teve ali o custo do descarte correto, que para mim, o deputado entende também nessa mesma linha, que é um investimento quando eu preservo a minha água, eu preservo o meio ambiente, eu estou investindo em saúde, em qualidade de vida das pessoas. E o custo do profissional farmacêutico responsável técnico, que é aquele que vai receber a caixinha, porque aqui a gente fala, Rodrigo, o medicamento pode ser doado. Eu comprei um medicamento com receita médica, enfim, ou por necessidade minha, chego em casa e tomo um comprimido e tenho uma reação alérgica. O restante não é lixo. Ele pode ser utilizado por outra pessoa. Então, eu preciso de um profissional qualificado técnico que vai dizer, não, esse blister pode ser utilizado. Não sofreu nenhuma pressão no laboratório, nada? Não sofreu nada? Isso é uma questão também. Às vezes tem o lado econômico que tem gente que pode não gostar. E ela é dona de farmácia, ela poderia ser contra. Não, mas eu vejo, Rodrigo, que a gente precisa dentro das nossas oportunidades da política atingir lá a ponta quem mais precisa. E esse projeto vem para abraçar as pessoas que não têm condição de comprar. Se eu tenho condição, eu vou na farmácia, não enfrento fila, escolho o laboratório que eu quero, compro o meu medicamento. Ali, muitas vezes, eu ganho vários blisters de sobra de tratamento para ter o meu tratamento. Mas as pessoas são muito gratas. Te digo isso porque eu vivi isso. eu trabalhei voluntariamente dentro desse projeto que foi o que desencadeou, me encorajou de colocar meu nome à disposição. Então, a gente tem muitos desafios e vocês, como imprensa, essa oportunidade de a gente estar mais próxima do eleitor, de contar um pouquinho da nossa história e o que a gente pensa da política, ela é muito importante. A gente vive num momento onde as pessoas não acreditam mais nos políticos, a situação política, numa hora a gente tem uma grande esperança, daqui a pouco a gente tem uma decepção, mas a gente precisa da política. A política é onde a gente tem as nossas decisões e essa oportunidade que a imprensa dá de mostrar o nosso trabalho, de mostrar o que a gente pensa e melhor do que isso, nós estamos sempre abertos ao diálogo, a proposições, aos questionamentos. Acho que isso é importante porque vocês também motivam a gente. Essa é a pior questão que tem, né? Eu estou com o caixa no assunto importante. A pessoa que não gosta da política acaba citando o analfabeto político, citando aí Bertoldo Brescia, né? Queria dizer que o pior analfabeto que tem é o político. Ele acaba sendo dominado pelas decisões políticas. Aí fica fácil criticar sem viver no dia a dia. Porque o teu colega, o seu Moreira, eu vi entrevistando ele, ele me disse aqui, não adianta político e feijão só na panela de pressão. Então, se pressionar, se está em cima cobrando uma boa política, não para lobbies, empresa, a coisa funciona melhor. Obrigado, deputado. Obrigado, deputada. Obrigada. Quando chegar em fim, a TV Bom Dia está nas portas abertas. Vamos aproveitar, Rodrigo, só para dar essa notícia boa, que o governador possibilitou por decreto que a educação esteja na cogestão, ou seja... que a educação já tem a congestão e irá adotar. Então, nós teremos as nossas escolas abertas, a gente tem defendido isso, é uma lei de nossa autoria, a atividade física como essencial e a educação, porque eu entendo que o lugar mais seguro para os nossos filhos estarem é nas escolas. E lá em Brasília, também foi aprovado um projeto de lei proibindo, vedando o fechamento das escolas. Tem que estar aberto. Só fechar se realmente o município comprovar tecnicamente de que não tem jeito de continuar vendo. Do contrário, a lei está proibindo fechar e colocando os educadores público e privado como essencial. Na prioridade das vacinas. Então... Obrigado os deputados. E assim, chegamos ao final do Pente Fino Entrevista desta noite. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto